Oi, crianças, tudo bem? E aí, foi fácil de achar as frutas na revista? Legal, né? É legal. Gostaram? Foi difícil? Não, não foi difícil, não. Quem come bastante fruta em casa? Eu! Eba! E aí, vocês estão notando alguma coisa a mais aqui com a prof? Hum, estranho, né? Hoje, a prof trouxe a dona Maricota. A dona Maricota veio contar uma história para a gente. Sabe que história é essa? A cesta da dona Maricota. Dona Maricota era uma senhora que era uma cozinheira de mão cheia. Ela fazia cada comidinha tão gostosa que o cheirinho ia longe, longe, longe da sua comidinha. de tão gostosa que ela fazia. Dona Maricota, um dia, foi para a feira e voltou com a sua cesta cheinha de coisas gostosas. Ela trouxe alface, ela trouxe milho, ela trouxe ervilhas, ela trouxe cebolas, ela também trouxe limão, ela trouxe abacaxi, ela trouxe banana, ela trouxe espinafre, ela trouxe palmito, ela trouxe pepino, ela trouxe tomate, mas ainda não acabou, ela trouxe laranja, ela trouxe morango, ela trouxe cenoura, E ela também trouxe mamão, e ela trouxe morango, ela trouxe morango. Então, então o limão disse, eu, eu sou o mais saudável, eu sou cheio daquela tal vitamina C, eu tenho muita. Nisso, nisso aparece a dona Maricota, e continua a fazer suas gostosas comportas, onde suas frutas, legumes, viram comportas deliciosas. Pois olhem para mim, provocou o palmito, ele disse, eu sou todo branquinho e muito macio. Então, a laranja falou, não, eu sou muito saudável, pois eu também tenho a vitamina C, e sou bem amável. Melhor, sou eu, melhor, sou eu, e mais bonito, gritou o espinafre, além de tudo, eu tenho muito ferro. A cebola, então disse, prestando atenção, ela falou, mais gostosa sou eu, pois faço muito bem ao coração. Então, as frutas e os legumes, todos fresquinhos e maduros, animados, estavam todos, pois da viagem, puseram-se logo, logo a contar vantagem. O milho, vamos achar o milho, disse, eu sou todo gostoso, e além disso, sou todo amarelinho. Amarelinho, ah, belo, belo, belo sou o meu, eu sou muito belo, pois eu sou o tomate, sou muito gostoso. Não, 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 quem é belo e gostoso e maravilhoso, sou eu, disse o abacaxi. A cenoura, também disse, eu também sou muito bela e faço muito bem aos olhos. Logo então, veio a alface, que disse, eu também faço muito bem à saúde, sou verdinha, fresquinha, muito gostosa. Então, veio o pepino, que disse assim, ei, 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 eu também sou muito saudável, pois eu faço muito bem à nossa pele, e deixo a nossa pele bem limpinha. Nisso, apareceu a dona Maricota. Cansada, ela disse, ufa, que canseira que me deu de guardar todas as frutas e esses legumes, uns na geladeira, outros na prateleira. E com isso, eu vou fazer uma bela canja, para nós comermos com todas essas vitaminas e proteínas que nós temos aqui. Gostaram, galerinha? Essa é a história da dona Maricota, a senhora que adorava e adora cozinhar comidas gostosas. Beijos! Tchau, 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 tchau.